Quem está com a gente aqui agora é o presidente da empresa gaúcha de rodovias, Luiz Carlos Bertotto. Muito bom dia, presidente. Bom dia, bom dia para os telespectadores. Então, presidente, como é que está sendo feito esse recadastramento? Na realidade, isso é um processo que vem desde o início da assunção da EGR, das praças dos hospedagens, que era das concessionárias privadas, onde elas tinham para aquelas pessoas que moram além da praça de pedágio, depois da praça de pedágio, em direção ao limite do município, tem que se deslocar quase todo dia para a cidade, essas pessoas tinham isenção de pedágio. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos recadastrando essas pessoas, fazendo o cadastramento daquelas que não tinham cartão e trocando, então, o cartão antigo, que era lá das concessionárias, pelo cartão DGR. Esse processo ontem hoje está acontecendo lá na cidade de Cruzeiro do Sul. Essa semana, hoje, temos uma reunião lá em Flores da Cunha também para acertar os detalhes com a comunidade local, como nós vamos fazer esse recadastramento. A semana que vem também vamos trabalhar em Cantado, Boa Vista do Sul, e assim ajeitando e acertando essa questão das isenções. O cartão antigo, ele tem prazo de validade? Não, não. Nós temos aí, o cartão vai continuar funcionando até as pessoas receberem o cartão novo nesse processo aí, que deve demorar em torno de 10 a 15 dias para as pessoas receberem o seu cartão. Agora, na verdade, as pessoas é que tem que providenciarem nesse recadastramento. Onde elas têm que se dirigir ou pode ser feito através da internet? É, não. Elas têm que se dirigir lá na prefeitura, nessa semana de Cruzeiro do Sul, onde tem as pessoas que estão lá fazendo esse recadastramento. Aí, depois em Flores da Cunha, isso que nós estamos acertando hoje, nós vamos fazer na prefeitura, na praça de pedágio, algum lugar lá mais próximo da comunidade. Então, conforme nós formos fazendo o recadastramento em cada cidade, nós vamos dizendo o local e como isso vai ser feito. Você tem uma ideia de quantas pessoas estão sendo beneficiadas com essa isenção de pagamento do pedágio? Olha, não são muitas pessoas, são pessoas que moram além da praça de pedágio. Nós não temos esse levantamento, porque nós recebemos alguns cartões, mas outras pessoas não tinham. Tinham outras isenções que não estavam cadastradas, então nós não temos um número exato de pessoas, mas não são muitas, são poucas pessoas que moram além das praças de pedágio. Agora, presidente, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como é que está o processo de implantação dos conselhos regionais das rodovias pedagiadas. Porque, na verdade, esses conselhos é que vão definir o que vai ser feito em cada uma das rodovias. Na realidade, está lá na lei DGR, de criação DGR, e está lá também dentro das propostas, nesse novo modelo, que é a participação da comunidade na elaboração do orçamento, na discussão do orçamento, nas prioridades, aquilo que nós vamos gastar. Quanto nós vamos cobrar de pedágio. Essa questão das isenções, também nós vamos ter que discutir depois com os coreps, se são essas, se são outras, para que a gente possa, então, ter, a partir da comunidade, essa ascensão sobre a EGE. Esses conselhos, nós estamos, hoje temos reunião em Lajeado e também ali em Portão, discutindo com a comunidade, para eles indicarem os representantes das comunidades, dos usuários, da indústria do comércio, vereadores, dos prefeitos. É um conselho de 16 pessoas em cada região dessas, que vai, então, junto com a EGR, administrar esses recursos de cada rodovia. Agora, dentro de quanto tempo esses conselhos já vão estar operando? Olha, nós já temos aí o de Santa Cruz com todos os seus membros indicados, né? Então, devemos aí, até o final de outubro, já ter feito reunião de todos esses conselhos, a primeira reunião de instalação desses conselhos, que vão se reunir quatro vezes, ordinariamente, por ano. Agora, presidente, a chuva dos últimos dias provocou a abertura de buracos em várias rodovias do Rio Grande do Sul. No caso da EGR, o que está sendo feito nessas rodovias que estão sob controle da empresa? Bom, a EGR, ela tem um tapa-buraco permanente, então, conforme os buracos vão abrindo, nós temos empresas contratadas que vão tapando o buraco. O que nós sentimos agora com a assunção dessas estradas que vêm das concessionárias privadas, em comparação com o que nós já tínhamos do Dair, que as estradas do Dair são estradas que têm uma estrutura de asfalto melhor, uma estrutura de asfalto onde os buracos que se abrem são poucos, né? E são em quantidade muito menor do que as que estão abrindo nas estradas que nós recebemos da iniciativa privada. Então, por exemplo, a 287, né? Que vai de Itabaí até lá em Vila Paraíso e o trecho da 122 lá de Flores da Cruz, são estradas que nós vamos ter que refazer e, por isso, já estamos em andamento uma licitação, né? Na EGE, que vai refazer essas estradas para que a gente não precise, a cada momento, né? Pela qualidade do asfalto que foi colocado ali, ter que ir na estrada, consertar, ir na estrada e consertar. Nós queremos ter uma estrada um pouco mais perene, que resista um pouco melhor às chuvas.